Agora sobre um assunto, um homem de 49 anos, ele foi preso, suspeito de manter a namorada em cárcere privado por cinco dias na casa da vítima, ali no bairro São José, em Campina Grande. A vítima, de 37 anos, foi torturada, agredida e teve o cabelo cortado contra a vontade durante dias até conseguir pedir socorro. Um terror que essa mulher viveu. Veja a reportagem de Diego Almeida aqui no Povo, na TV. Na delegacia, a vítima disse que estava presa em casa há cinco dias. Presa, apanhando, furado. Ele queria que eu goste de bebida. Ele disse, eu vou ali pegar droga pra não fumar. Eu digo droga, eu não fumo droga, que você sabe. Inventando coisas que não existem. Gente que eu derramei cana dele, que nem bebeu nada, mas eu apanhei tanto que fiquei mole. A mulher tem 37 anos e o suspeito de mantê-la em cárcere privado é o namorado da vítima, um homem de 49 anos. A senhora conseguiu se livrar? Gritando. Cada furada que ele dava, cada lapada, cada bufetada que ele dava, eu gritava. E ele não queria que eu gritasse, ele não queria que eu falasse nada. Ele não queria abrir a porta. Eu rapidamente, enquanto ele estava despercebido, eu abri a janela. Aí fui, no mesmo momento, eu chorei de alegria, eu chorei de dor. Inicialmente, a polícia militar recebeu a informação de que a ocorrência tratava-se de uma agressão. Mas quando os policiais chegaram aqui na casa, perceberam que a mulher estava sendo mantida em cárcere privado. Após várias tentativas de entrar na residência, quando os PMs tiveram acesso ao local, encontraram a mulher pedindo socorro. Ele, lá de dentro, disse que não ia sair e, com os gritos de a vítima, nós tivemos que realizar o adentramento tático. Derrubamos a porta e entramos. Ele estava lá com a vítima, a vítima com o cabelo todo cortado. Ele cortou o cabelo dela sem a permissão dela. É uma situação realmente muito crítica. Muitos cachimbos que os viciados usam para usar a crack. É um cheiro muito forte de droga, de maconha. E a vítima em prantos, desesperada. A vítima estava sendo mantida em cárcere privado nos fundos da casa onde morava, que fica no bairro do São José. O homem foi preso em flagrante e levado para a central de polícia civil. Os policiais identificaram que ele já tinha passagem pela polícia por agredir a mulher. Ainda com muito medo, a mulher espera por justiça. Espera justiça. Queria dar um cabelo safado. Quem já viu a pessoa querendo dar uma pessoa afusa? É um absurdo a gente ainda ter que dar esse tipo de notícia aqui no Povo na TV. Uma mulher não tem que se sujeitar a nenhum tipo de situação constrangedora, muito menos ameaçadora. É importante que ela denuncie. Isso aconteceu porque ela demorou a denunciar. No momento em que ele já tinha sido autuado por agressão, não era para ela ter voltado para ele. Agressor, veja bem, agressor não merece segunda chance, porque quando ele faz de novo, ele faz pior e vai piorando. Sabe quando ele vai tentando ver até onde ele pode ir? Só que agressor não tem limite. Cortou o cabelo dela, manteve ela presa, ameaçando. Isso não é papel de homem. Muito menos de namorado, marido, alguém que tem uma mulher do lado. Usar esses caras, essas pessoas, eu não chamo nem de homem, porque homem não é. Homem mesmo não bate em mulher, não agride mulher, não corta o cabelo da mulher. Homem mesmo cuida, protege, respeita, porque esse é o papel de um homem de verdade. Mas no momento em que o agressor mostrou qualquer tipo de situação ameaçadora, não era para ela ter permanecido. Tudo bem, já passou, mas você que é uma mulher, sabe do seu valor, entende que você tem que ser respeitada, não caia nesse tipo de armadilha, porque muitas vezes o controle se disfarça de cuidado. Ele coloca lá você dentro de casa, só que vai podando as suas amizades, a sua relação com a família e aí com o tempo vai se achando dono de você. Mas é importante deixar claro que homem nenhum tem direitos sobre a mulher. Por mais que ela seja esposa, mãe dos filhos dele, nenhum homem tem direitos sobre a mulher. E tem mesmo que denunciar. faça a sua parte em briga de marido e mulher. Se ela está sofrendo qualquer tipo de assédio, ou agressão, ou ameaça, a gente tem que enfiar a colher mesmo. Tem que falar, tem que denunciar, para que algo tão grave quanto isso não volte a acontecer. A gente está sempre de olho nesse tipo de agressão. Isso não pode mais acontecer. E assim, a gente sempre vai dar luz a esse tipo de assunto, até a gente não precisar mais dar esse tipo de notícia aqui no Povo na TV.